A vida na universidade é feita de inúmeras possibilidades, dentro e fora da sala de aula. E aqui você pode aprimorar ainda mais o seu senso estético na seleção que os grupos artísticos da UFPR promovem já no início deste ano. As inscrições estão abertas até março. Você pode ser uma das vozes do coro da universidade. Bem, se a sua praia não é o canto, não se preocupe. A sua vocação pode estar na Companhia de Teatro da UFPR, ou como músico da orquestra, ou ainda na dança moderna da Técera. A Técera Companhia de Dança seleciona, todos os anos, 25 bailarinos. Essa seleção é feita por meio de uma audição. Essa audição é composta por uma banca de profissionais ligadas à área da dança. E os bailarinos se submetem a uma aula prática. E após essa aula prática, há uma análise do currículo deste bailarino, para que a gente possa saber o que ele já fez na vida, com quem ele dançou. As inscrições para a Técera, Companhia de Dança da Universidade, vão até 8 de março. Os candidatos devem ir pessoalmente na Secretaria da Unidade de Dança Moderna, situada no primeiro andar do prédio da Santos Andrade. O atendimento é de segunda a sexta, das 2h às 6h30 da tarde. Bem pessoal, estamos aqui de novo, dessa vez com a Mônica. Ela tem 6 anos de Técera, conhece essa companhia como Pocos. E eu pergunto para você, Mônica, o processo eletivo está aberto até março. O que é interessante, que dica que você dá para quem está interessado, para fazer parte da companhia como você faz já há algum tempo? Então, primeiramente, é importante que o bailarino tenha alguma certa experiência, uma carga de conhecimento em relação à dança, pode ser no estilo do jazz, ou no balé, ou contemporâneo, mas que esteja envolvido há pelo menos alguns anos profundamente com alguma técnica. Então, esse bailarino precisa estar envolvido com questões de mundo, porque a gente sempre está questionando os nossos balés, acontecimentos de mundo e ao nosso redor. Já na Companhia de Teatro da UFPR, as inscrições vão até 15 de março. Você pode preencher o formulário online ou comparecer no segundo andar do Prédio Histórico da Santos Andrade. Lá, o atendimento é das 13h às 17h. O diretor da companhia, Rafael Lohan, revela algumas dicas bem interessantes para quem estiver interessado. A nossa intenção é poder criar aqui um grupo que tenha uma diversidade grande na sua composição, de idade e de pensamento sobre o mundo e sobre as coisas, e viver aí um processo interessante. Já tem algumas ideias de criação, mas eu espero que elas se transformem com a chegada das pessoas e as suas perspectivas sobre as coisas. Na orquestra da UFPR, as inscrições vão até 8 de março, enviando a ficha de inscrição do site para um dos e-mails da fila harmônica. O pré-requisito é ter mais de 18 anos e tocar algum instrumento em nível intermediário ou avançado. Também é possível se inscrever pessoalmente. A sede fica lá no terceiro andar, também na Santos Andrade. A gente está com o Luiz, que é percussionista aqui na orquestra, tem 13 anos de casa, e como a gente bem sabe, o processo de seleção da orquestra está aberto, assim como dos outros grupos artísticos da universidade. E eu pergunto a você, Luiz, pelo tempo de casa, que dica que você dá para quem é de fora e quer fazer pela primeira vez o teste seletivo? Que dica que você dá? O que é importante saber para se preparar para a seleção? Em primeiro lugar, é gostar muito, eu acho, do que está fazendo, para que se comprometa a fazer bem, com o passar do tempo. Eu acho que a orquestra da UFPR tem uma capacidade formativa muito grande, pelos professores, pelos diretores que a orquestra tem. É uma orquestra estudantil e é onde a gente mais tem a possibilidade de crescer. Eu vi isso na minha própria história. Voltamos ao coro da UFPR. Para se inscrever, é preciso ir à sede, que fica no subsolo do prédio histórico da Santos Andrade. As inscrições vão até 8 de março. Senso rítmico, memória musical e afinação. Ah, e ser maior de 18 anos. São quesitos importantes para ir bem no teste. O teste é muito simples, que avalia as condições, digamos assim, naturais, da pessoa para esse trabalho de canto coral. Cada um traz o seu timbre e faz o teste. É, cada um traz as suas condições e faz o teste. E aí se submete a um processo de seleção e classificação nas vagas que a gente tem dentro do coro.